E quem é voltar pra casa do Pai, eu gostaria que você levantasse a sua mão, em nome de Jesus, amém, amém, mais alguém, amém, você que levantou a mão, fique à frente, por favor, em nome de Jesus, Amém, 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 am Que o mundo todo Hoje o céu está em festa Três almas estão indo para a casa do Pai Três almas tomaram Uma decisão importante na vida deles E eu tenho certeza Que vocês estão alegrando o coração de Deus Te prepare Porque o melhor de Deus está por vir na vida de vocês Coloca a mão no seu coração Igreja, levante a mão Pai, em nome de Jesus Que dá teus filhos Na tua presença Na tua cruz Te humilhando, meu Pai Aceitando o único Senhor E salvador da vida deles A partir de hoje Vão provar essa água abençoada Que vem do seu trono A partir de hoje eles vão viver em função de ti A partir de hoje eles vão estar na tua casa Glorificando a Deus, louvando a Deus A partir de hoje, meu Pai Começa uma linda e nova história Na vida deles, meu Deus Obrigado, Santo Deus Obrigado por esses Quatro pessoas Têm escutado a tua voz Muito obrigado, Pai Muito obrigado, Jesus Obrigado pela obra que tu está fazendo aqui nesse lugar Nós não estamos brincando de encontro de casais Nós não estamos brincando de seminário Nós estamos saqueando o inferno, meu Pai Que o teu nome está sendo glorificado aqui nesse lugar, meu Deus Muito obrigado por essas vidas, meu Deus Fortaleça cada um deles Que eles não desviam para a esquerda e para a direita Que eles olhem o fogo Que é a tua cruz Que é a tua vida Que é o teu coração, meu Deus Abençoe a sua família A sua casa Os seus filhos O seu trabalho O seu ministério Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está aqui na frente Olhe para mim Repita comigo Senhor Jesus Nessa manhã Eu tomo a decisão De aceitá-lo Como o único Senhor E salvador Da minha vida Escreve o meu nome Um livro da vida Apaga o meu nome Do livro do pecado Que a partir de hoje Eu posso desfrutar Do melhor dessa terra Que vem do céu Em nome de Jesus Felipe, um pouquinho mais a frente, por favor Os amados de pé Olhem para mim Os amados fazem assim Em nome de Jesus Abra seus braços Virem para trás Olha a família que você ganhou Está de braços abertos Uma salva de palmas Para o Senhor Jesus Amém? Amém? Eu vou voltar A casa do Pai Preciso voltar Aos braços do meu Pai E repousar Aos braços do meu Pai 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 E repousar Não posso viver longe do Teu amor Senhor, não posso viver longe do Teu afago Senhor, não posso viver longe do Teu afago Já se acertamos com aqueles que não estão aqui Já se acertamos com Jesus Agora a gente vai se acertar entre casal Por favor, eu gostaria de ficar